Primeiro, a ONU atua para fortalecer os pequenos negócios e o empreendedorismo e para apoiar a adoção de tecnologias inovadoras. Segundo, a ONU desenvolve estratégias para ampliar o acesso à saúde e à educação, promover a participação social, combater a violência e todas as formas de discriminação e ampliar as oportunidades de trabalho com salários justos. Terceiro, a ONU apoia a busca por soluções para os grandes desafios relacionados às mudanças climáticas. Isso significa recuperar áreas degradadas, combater a poluição, usar de forma sustentável nossos recursos naturais, criar empregos verdes e melhorar a gestão urbana. Quarto, a ONU trabalha para fortalecer a democracia e a governança, reduzindo a violência e a criminalidade com foco especial nas vítimas de violência de gênero, discriminação racial e juventude. E, finalmente, a ONU fortalece as capacidades de gestão de políticas públicas para proteger pessoas em situação de vulnerabilidade e reduzir a pobreza, a fome e as desigualdades, além de promover ações humanitárias. E, finalmente, a ONU fortalece as mudanças climáticas.